Até o dia 30 de outubro, o projeto Arca das Letras vai expandir o número de bibliotecas na região do Semiárido. Cerca de 8 mil famílias de 75 municípios devem ser atendidas. Criada em 2003, a Arca das Letras é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário para implantar bibliotecas exclusivas no campo e desenvolver o acesso da população rural à leitura. Os moradores da região são qualificados e as casas desses voluntários ou as sedes das instituições inscritas no programa são cedidas para que as bibliotecas sejam montadas. No Brasil, mais de 10 mil arcas já foram entregues em comunidades rurais de quase 2.400 municípios. Mais informações no site www.mda.gov.br.